E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal Bora lá assistir mais um vídeo Fala que ataco, fala que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque parceiro, eu nem te ataque ainda Joga de jovem, por isso que se rebaixa Joga de jovem, que eu sou jovem tech, já toca eu fazendo mais uma marcha Se é jovem, só tipo 19, mas mano minha trífuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que não é mesmo mandando Pra que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo você fica em choque E pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando Minha laca, meu parceiro o pente tá comigo Sua cima cê não tira ela da tia Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magro tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Só pega o pente gato, só que tão bravo, mano Só que cê tá fudido, cê falou Tu vai lançar cana, eu aguentou nenhum rádio comigo Aguentem o rádio parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era pente Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Você já vai se fuder A do pente tu escutou Vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu tô botando cor de rosa Porque quando chega na minha frente tá fudido Eu quero lançar uma de palmas, família E bota horas numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano, vi vários anos chegando rimando Eu não arrumei nada, mas na sua cara Onde eu desenrolo? Porque eu chego tranquilo e não pego o foco Cê tá ciente qual que é da pista Se vem pra na minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua, eu tô na rua Cê sabe bem que a verdade já não encrua Meu mano, eu mato esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça, confio na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô falando em ordem Enquanto cê age aqui, tá com a bagunça Cê sabe qual a vida, mas vai sentir danzão Zona Norte, voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé do que na Zona Norte Aí meu mano, eu te arregaço Cê é da Zona Sul que é muito mais forte Vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando Na batida, mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai ver, o bagulho acontece Porque você é codro e no fim das contas Lá pra Zona Norte do Rio você não volta Só volta um posto e um salto, parceiro Tá ligado que nesse aqui, nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando salve Virou apresentador de televisão Para, você tá ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa Dos caras mandando proviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com uma grama de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu malu, cê ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima Ainda dei ré Palmas, família Manda, 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 manda Você tá ali em casa, lima, tá da hora Meu parceiro, eu curti a pegada Se a vida te der limão Você espreme e joga fora Não faz uma limonada Não quer ver com os caras Por querer pra isso eles não servem Não terem o suco, a fruta seca Cê já tá seguindo de verdade Mas não vai ter o fim em breve Arranca a sua cabeça Amorou então fruta Cê sabe que agora não fiz salinha Não pago de louco Se a vida der limão Jogue nos olhos do inimigo Que ele não sabe Da onde vai vir o soco Tá entendendo, letruta Sabe que agora é pouca Mano, essa aqui é a disputa MC contra MC Não é pouca contra a banca Ah, então fica tranquilo Vem com limão no meu olho Meu parceiro Que eu mostro a verdade Se seu inimigo tá passeia Luta com a sua Porta verdadeira E mata a sua habilidade Te matando Pois não é remissivo É que como fosse uma mosca Com rachite Mandando eu embora Faza daqui Junta a sua banca Porque eu nunca vi Eu nunca vi Mas eu vou ouvir falar Tem moral meu mano Sabe que a vara Eu já vou mandando Ele tá a guerra Tá logo cego Bote na parede E cai convulsionando Aê Cê falou que cê não viu Demorou Então mano que já exala Você tá no meio de um tiro Eu tenho cego Mas não é de bala Eu tiro Eu tenho de fala Sem maldade Faz a fileira Que eu vou sair Pipilhando os corpos A minha rima é verdadeira Pode dar até convulsão Mas meu verso É os primeiros socorros E eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Que mano que não Que minha vida Vai salvar Cê tá acabando Tá convulsionando Língua enrolando Tá difícil de escutar Tá difícil de escutar Mas tá fácil de sentir Cê não entendeu Que você é um ramela Você pode dar Esperança A ambulância Mas hoje a GTA É a ambulância Que te atropela Cê não entendeu Mano que agora Eu já sigo enfermo A confiança Vem de si mesmo Nunca se espera A ajudança do governo Nunca que vai vir Do governo Farsa Eu nem espero E eu nem preciso Fico tranquilão E até desespero Cada verso meu É como um cote incisivo Por isso mesmo Mano Cê tem que ver Que o bagulho é muito louco Meu verso Que arranca o grito Sabe na GTA Até me desculpa por isso Só que eu tomei O código do sangue infinito Sangue infinito Ele é só infinito Mareca uma coisa Eu chego lá de puta Sangue infinito Polição infinita Você vai cinco minutos, minha bala não acaba nunca Tá ligado fruta, falei de IGTA Sabe que ele é um moleque Pra sair na batalha eu vou te cuidar E pra você sair pro olho é código de jetpack Amassando na batida Essa mina que não consegue mandar uma rima que não é repetida Você tá ligada que você não aguenta agora Você vai com alguma pedida Porque eu chego tranquilão brincando com a sua vida Meio de Cleopatra, eu vou matar ela lá na pirâmide perdida Você tá ligada, fiquem tranquila e calma Que hoje vai ter bolsa mata Se eu vou encerrar ninguém conta Fugou a chave pegada Tão tranquilo porque você tá ligada Que nós é de verdade e nós não finge Então vai achando que você é pá Vai ficar parada que nem a infige Você fala de rima repetida, repetida é a sua que você toma Toda vez que eu te tomo Você tá ligado que eu vou rimando Sabe que toda vez que eu rimo No meu sangue tá incorporando O Deus do hip hop Sabe que na batida é teu log Você falou de que é óbvio da menarina Eu vim na pipelina Porque eu sou gatona Você tá ligado que eu chego na incomplicação Mano, bota se acha Mas você tá ligado Você não, é bonzão Não preciso ser o bonzão Só ser o menos pior Porque você sem maldade Só veio e vão Nunca mandou um perto melhor Fala pra mim Agora nem rima repetida Começou a contar piada Quando que você ganhou de mim Nós nunca batalhou Você nunca arrumou nada Mano, cala a tua boca Pra mim Você não Ei 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 Mano, cala a tua boca É por rima que eu sou alguém Você falou que eu não sou melhor Eu tô pra conquistar os meus bagulhos Não ser melhor que ninguém Você tá ligado Eu chego fazendo o improvisado Nós nunca batalhou Não, no terminal Você tomou um salmão bem tomado Eu quero ser melhor do que ninguém Faz a roupa nóis E não vem de ideia Você não mandou bem Vem eu de frente Vou te pendurar Vem no bem da plateia Vai A vontade Você não tomou Tá ciente Vai ser a mão No mundo perto Vai ser incendido No aral E aquela forma geral Cadê? Sabendo que ele tem Uma vivência adulta Ele também tá ligando Porque é meio chucra Ele não curte Tomar um suco de fruta Só bebe energia Quem é que está desideado Truta Calma, calma aí Que eu vou esclachar Quem me falou Eu tenho muito pra falar Só bebe energético Só curte Red Bull Vai fazer seu córre Se não vai tomar no cu Eu já tô fazendo Com a riser em brasa Você é o que que cobra Eu acho que ganhou asa Então vou te tirar No verso não se engane Vou tirar a sua asa E rasgar com o tsunami Já que é energético Então você pega vibe Não, por isso mesmo Que você toma punchline Toma o suco de fruta No verso já expande Hoje a limonade é bem saborosa Com seu sangue E rolar né com os irmões Aqui é Raul no mundo São outras situações E eu vou falar Não tenho o que responder Só ficou de bra 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 Não tenho o que responder Já vou explicar É isso mesmo Eu acho que não pode ficar Um, dois, três, dois, quatro E mais Eu não apoio a raul Nem os irmões Por isso mesmo Te explico nas situações Me entende Se agora Ele já tá em terreno Você é dos rauls Puts E tem grande alimento Nós tá de a milhão, mesmo se não tiver eu, tem as irmãs e tem os irmãos Quem não tá nem com o lado e com o outro é vacilão e morre na contração Como assim tem os irmãos? O verso agora tá sem eles Cê foi contraditório de forte, não fecha com eles Você tá entendendo? O verso é mente alta Cê tá se engasgando e morrendo na própria palavra Nunca que morri, por enquanto eu tô matando quem diz que é MC Porque não tem press, o verso se esconde O menino tá consciente e nós não temos consertão Essa vez é só pique, você até falha Nós não temos consertão, sou monstro na batalha Não entende? No verso, se agora cê sai mágoa Na verdade a foto é só que eu te empresto uma água Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários, top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho, se inscreva no canal, rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto, é nóis, falou O outro Tipo ire